No final de semana, uma empresa que faz a entrega de material, de produtos que as pessoas compram através da internet, teve o caminhão tomado de assalto e os itens foram furtados. A polícia conseguiu recuperar quase que 100% de tudo que foi roubado. Mais uma parte da carga roubada na última sexta-feira, ali no conjunto Van Rosado, quando o motorista de uma transportadora chegava em Mossoró com produtos eletroeletrônicos, esses produtos que são comprados pela internet e que são entregues através de distribuidora, não é mais pelos correios, e sim por distribuidora. O motorista foi levado para uma região de mata, ali no sítio Sussuarana, na zona rural de Mossoró, foi amarrado, os criminosos fizeram o transporte da carga do caminhão baú para outro veículo, e a polícia militar foi acionada, a deprove, e essa carga que foi recuperada ontem à noite, ali no bairro Santo Antônio. E hoje, a equipe da Força Tática apresentou aqui, na Deprove, mais uma parte da mercadoria, dos produtos. Tem uma pessoa detida aqui, mas, segundo informações, é um deficiente mental, que diz ter achado o material, só que ele foi ao Vucu Vucu vender um celular, e aí acabou sendo preso pela equipe da Força Tática, que conseguiu aí recuperar essa outra parte desse material. O delegado aqui da Deprove fala sobre esse caso. O veículo, na sexta-feira, né, teve a carga quase toda roubada, né, um valor muito elevado, e aí, nessas últimas apreensões, foi recuperado boa parte, e aí a gente está entrando em contato com as partes envolvidas para tentar dar a destinação da carga. Esse material que foi apresentado hoje aqui pela Força Tática, também é parte dessa carga? Exato. A gente está constatando, entrando em contato com as partes envolvidas, né, que é a empresa transportadora, que estava levando bens de alto valor, que a gente acredita que quase 100% da carga aí foi recuperada.